O que é a Vini Lourenço? Vini Lourenço é uma empresa que foi fundada em 2006 com o objetivo da produção de vinhos, produção dos vinhos das nossas próprias vinhas, vinhas estas que foram plantadas há uns anos atrás pelo meu pai, um empreiteiro de construção civil que foi investindo as suas economias na vinha. Como as cooperativas não funcionavam muito bem, optámos por fazer uma adega este projeto e neste momento estamos com a comercialização que foi criada à Vini Lourenço a partir de 2006. Ao final destes nove anos temos tido resultados bastante favoráveis. Neste momento estamos com uma produção de cerca de 200 mil garrafas que já nos obriga a comprar algumas uvas. Neste momento possuímos 45 hectares de vinha. Vinha é essa plantada, não tendo o conceito de quinta, plantada em vários locais que se estendem desde o pocinho até o Poço de Canto e Meda. São seis parcelas diferentes, em que a parcela mais pequena tem 4 hectares, a maior tem 12 hectares, que acabam por dificultar um bocadinho a parte logística, mas que acaba por ser uma das situações fundamentais para termos uma diversidade bastante grande nos nossos vinhos. Em termos de vinhos neste momento temos duas marcas principais, que é o Fraga da Galhofa e o Dona Graça. O Fraga da Galhofa é uma marca que se concentra em vinhos, tem dois vinhos de uma gamba de entrada, um branco e um tinto, depois tem um reserva blend, que é um reserva com mistura das quatro castas principais que nós temos, e um monocasta turiga nacional. E a ideia é ter uma relação preço-qualidade fantástica para conseguir atingir o máximo de consumidores possíveis. Também temos uma gama de entrada, onde temos um tinto e um branco na linha Dona Graça, com a marca DG, só tem as iniciais de Dona Graça. Depois temos uma linha dos monocastas, temos o Dona Graça branco rabigato, Dona Graça branco viuzinho, o tinto Tôriga Nacional, o tinto da casta Tinto Cão, temos também um Sousão, que neste momento está esgotado, mas que já estava Nova Colheta engarrafado, e um grande reserva tinto e o Escolha Virgil Loureiro. Temos uma marca que está prestes a sair, que tem o nome Suspeito. Será um novo projeto para fazer alguns vinhos um pouco diferentes em relação ao estilo que temos apresentado até agora. Fazer se calhar um estilo mais moderno, um estilo mais comercial. Além dessa, temos também a marca Poço do Canto, que é uma marca que neste momento temos trabalhado só em grandes superfícies. Tem um branco e um tinto, dois vinhos de entrada. Pronto, uma marca também tem tido algum sucesso nas grandes superfícies. Iniciámos também a experiência com espumantes, fizemos um primeiro vaso e um vinho espumante que se está a fermentar neste momento ainda na garrafa da campanha 2013. Achamos que vai ser também uma aposta de futuro. Esta região tem um potencial enorme para vinhos brancos e onde os espumantes também estão incluídos. Nós aqui na Avenida Lourenço tentamos também aproveitar um pouco do património genético que temos a nível de castas. Como sabem, somos o país com mais castas autóctones do mundo e tínhamos uma vinha em 2012 que precisava de ser reconvertida e então apostámos em três castas específicas, o Donzelinho, o Samarrinho e o Rabigato de Moreno. Agora, nesta Vendima de 2015, temos uma quantidade já considerável dessas castas que nos permite fazer uma microvinificação e tentar perceber o que essas castas vão dar para futuros vinhos brancos. Procuramos uma diferenciação nesses brancos que possivelmente outros não terão. estamos a tentar redescobrir essas castas que neste momento não se utilizam muito pelas pessoas, pelas empresas no Douro. A Avenida Lourenço é uma empresa de cariz familiar. Somos 12 funcionários, 3 na adega, 2 no escritório restante na produção de uvas. Somos uma equipa que tem uma ligação efetiva, não só profissional, nós somos bastante polivalentes, não quer dizer que existam trabalhos ou tarefas pré-definidas e colaboramos todas para que o processo e o produto final seja de alta qualidade. Eu faço o apelo para quem gostar de vinho, para nos visitarem, para provarem estes verdadeiros néctares. Venham ao Poço do Canto, venham ao Meda, venham ao interior. O interior merece, o interior tem coisas fantásticas, paisagens lindíssimas, o Douro é património mundial, visitem-nos. O conhecimento pessoal do Canto. O Secretário quinto Pagera do Canto A Avenida Lourenço de Canto Obrigado.